Ela Tava Tão Linda Ela Tava Tão Linda Ela Tava Tão Linda Uma vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido barrido E os convidados de queijo caído E vendo levar ela embora do mundo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido barrido E os convidados de queijo caído E vendo levar ela embora do mundo Os convidados de queijo caído E vendo levar ela embora do mundo A gente se beijando e o mundo caindo A gente se beijando e o mundo caindo Obrigado.